Salvem queridos e estimados vitroleiros, tudo bem com todos vós? Assim estimo eu. Aos que estão a chegar aqui agora, quem vos fala o Habib e tu estás na vitrola do Habib Podcast que começou em 2017 nas ondas do Mixcloud e da Mutante Rádio e que chegou aqui na plataforma para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje, nossa vitrola está bem irada. Teremos, em cartaz, mais uma edição das dicas musicais do Habib. Outros gestos vieram a ser indicados para vós escutar. Quer sacar os sons que o Habib separou para nós hoje? Vem comigo que é logo após a vinheta. Nosso primeiro disco de hoje é o Passionalismo Álbum de Orlando Dias, lançado em 1960, o cândido Eu Te Quero Tanto. Este é um disco para ouvir-se com o coração embavecido de passionalidade aguerrida. É aquele disco que é um soco na vossa alma. Um álbum de baladas que são boas de ouvir-se em meia luminosidade. É ouvir e amar. Destaques para as caríssimas Quero Fitar Teus Olhos, Tu, Sempre Tu e Fala-me Depois. Ainda sob esta pegada de passionalidade jovem, vem chegando o som roquístico de Oscar Bonos e o seu volume 13, de 1973. Neste disco, eles vêm com a verve da chamada Young Music. Aqui canções também, em formatação de balada, se fazem presentes para embalar os amores, agirar as pessoas a dançarem no passinho do puladinho. É aquele disco de música ambiental. É bom de ouvir-se e sair a dançar. Os destaques, estes vão para as lacinantes, Linda, Linda, Doida, Doida, Seguindo o Horizonte e Mãe é de Seu Nome. Nosso próximo disco é o Sembolear de Sambistas da Guanabara e o seu Show de Samba 2, de 1964. Neste disco em questão, todo o molejo do morro vem com tudo para os nossos ouvidos. O melhor do samba recente de época, que sagraram-se clássicos nacionais. A mescla de Nara Leão com Zé Cat. Nossos destaques vão para as malemolentes, Bigurrilho, Misbalanço e O Orvalho Vem Caindo. É mais molejo que queres, é o que terás com o som genial de Valtir Calmon e seu conjunto, e os Descassos, Feito para Dançar, de 1954 e Para Ouvir a Mãe do Número 2, de 1959. Em ambos vistos, o gigante dos sonhos do Puladinho faz trazer o melhor do que poderíamos chamar de Buggyugi. O de 54 para dançar coladinho e o de 59 para amar também juntinho. Canções que vão da alegria ao passional. Sonhos hoje que cheiram o doce e mórfido odor de um tempo donde a elegância fazia-se perene nas canções de nossos tempos. Uma juventude amórfica e que se perenizou em canções. Diz que os bons de ouvir se ouve eslumbrar-se a lua. Do primeiro, os destaques vão para A Saudade Mata Gente, Dance in the Dark e Loire. Já do segundo, nossos ouvidos voltam-se para as cândidas. Sabrás que te quero, Se Alguém Telefonar e Linda Flor Aioio. Nosso próximo álbum é o delicado disco de Paulinho Nogueira e o seu Simplesmente, de 1974. Este se é um disco para ouvir-se na cante das Serena Paz do aconchego de uma rede de sons de tranquilidade. O violão nogueirense, mesmo que simplório, faz ecoar o canto dos pássaros interiores para os ouvidos, delicados como pluma. Disco de fenomenal encantamento. Se é bom de ouvir-se ao acordar. Todo disco é delicado como flor charmosa. Destaques para as etéreas. Baqueninha número 1, asa branca e um simples chorinho. E é nessa levada deliciosa que vem chegando as flores da Bahia. As queridas e juviais meninas do quarteto em si. E o compilado A Arte de Quarteto em Si, lançado em 1976 pela querida gravadora Fontana. Aqui, o melhor das pérolas cancionistas destas açucaradas meninas ganham força e maior brilho. O melhor dessas quatro deuses da canção. Canções que já em época de lançamento, sagraram-se e consagraram-se como o melhor de nossa canção de veras popularíssimas. Este é aquele disco de ouvir cantando junto. Destaques para as excelentes e muito grisálidas. Se a gente grande soubesse, Morrer de Amor, Mundo Melhor e Putipurri de Ariba Rosa e o da Dolores Duran. Oi? Tu estás a gostar de nossa vitrola hoje? Então deixe aqui vossos comentários e sugestionamentos se também vossa curtida. Para sabermos que estás a apreciar nossa edição hoje. Tasque-se praizinho, digo, dedinho. Nosso próximo disco é o super álbum de João Nogueira e Maninho Bonfá. O letra e música Chico Buarque de 1995. Aqui, eles fazem o resgate do melhor das canções de nosso poeta de olhos azuis e que desde a década de 60 encantam os ouvidos e corações. Canções para serem apreciadas nos detalhes minúsculos. Nossos destaques vão para as mágicas. São bem amor, com açúcar, com afeto e olho nos olhos. Nosso próximo álbum de hoje é o romanticíssimo disco de Britinho e seu piano. E o seu Pensando em Ti, de 1957. Aqui, canções de amor ganham todo um enlevo de sofisticado e simbilar. Canções de fazer-se o amar ao serem escutadas com um agreste e doce pulsar da paixão. É um disco para ouvir-se amar sem nível hard, ouvindo ao brilho. Os destaques vão para as românticas Conceição, Canção da Volta e Laura. E ainda no compasso da paixão, vem-se achegando até nós o doce Silvinho e o seu O Ceristeiro, de 1964. Aqui, mais canções de amor e paixão são postas à prova. Canções com gosto de amores antigos, prontinhos para serem reavividos pelas orelhas saudosistas ou dos ouvidários desconhecidos do hoje. São músicas de embalar as serenatas ao bem-amado. Canções de amor aos pés dos ouvidos mais enlevados. Destaques para os pedalares. Amar sem ser amado. Bohêmio errante. E toda mulher vale uma noite de amor. Nosso próximo disco é o folkístico som de Trumplet by Turtles e o vosso Alpenglow, deste 2022. Aqui, como em todo bom disco folk, ele traz canções áridas aos ouvidos, canções minimalistas e de simplório o poderio. É aquele disco de ouvir sem dias e que queres tu descansar a alma no rancho da existência. Disco bom de escutar sendo Terim Labuta. Ainda nesta pegada folk, vem chegando um disco homônimo lançado por Renato Terra em 1981. Este disco é um daqueles álbuns que poderíamos chamar de A Divina Canção Underground Brasilquense, que deve ser mais escutado pelo populacho. Que puta discão! Sim, baixou Flávio Cavalcante em mim. Vitroleiro, que disco luxuriento e porrete é de bom. E ele vem dos sagrados sucessos de Laimauá e Raio de Sol. Ambas autorais. A primeira de parceria com o mágico Casinho Terra. Este é aquele disco com gosto de solaridade para vossos ouvidos. Um dia muito belíssimo de som e sol faz-se ecoar em si. Os destaques vão para as Raiosas. Para novamente ser feliz, Bente Vi e Estrela Mãe. Nosso disco próximo da vez é o pequenino com pilar Carlos Gardel. Coleção Lila Tina 341. Sem data. Aqui, o melhor do tango faz-se presente e leva vossa alma para locais que a existência não se alcança. O tango é tesão, paixão, sede de amar e viver-se. Neste split de quatro faixas, ou seja, um compacto duplo. O melhor do melhor de nosso campo intérprete vem com tudo para aprisionar tua alma em canções de contrito ou sentimento. O destaque foi para as quatro canções. Ou seja, Mi Buenos Aires, querido. Nossos dois últimos riscos são os balançadíssimos, o homônimo de Milton Banana Trio, do ano da graça de 1969, e o de Djalma Ferreira, e seus Milionários do Ritmo, e o seu Drink, de 1958. Aqui, o Sambalanço e a Sambossa tomam a devida conta e te catapultam com seu balançar para o melhor das canções de salão de baile. O som balançado em hi-fi vem até seus ouvidos sacudindo e abalando as estruturas dançantes de vosso ser. Esses riscos são do balacobaco de bom, pra florentex, são camadas de espesso tecido sonoro que te fazem sair a saltitar onde estiveres tu. É luxuriento. É um tecido erontex que deixa seu ambiente sonoro mais belo. Os destaques vão para as seguintes canções. País Tropical, que maravilha, e Vô Me Pirulitar, do primeiro disco, e Samba do Trinque, Conserto de Outono, e Você Não Quer Nem Eu, do segundo. Bem, gente, e por hoje foram estes os sonhos que a Bip separou pra nós. Chama o que tenham gostado. Aqui embaixo, deixarei o link para a escuta de nossos belíssimos músicos e discos de hoje. Gostou de nosso vídeo? Oh, nossos recados continuam em pé. Estás mais do que convidado para fazer a partilha com vossos amigos, para que estes venham ter a conhecer o melhor som do Brasil e do mundo. De todas as épocas, estes jeitos. E, ei, tu ainda não és inscrito? Não és vitroleiro? Tu, pá? Oh! Escreve a badalha este sininho dourado cá ao lado, para conferir quando a nossa tampa de vitrola se abrirá novamente. E, ó, fica-se esperto, hein? Que já estou cá esperando para abrirmos juntos. Mais uma vez, a tampa na minha, da sua, de nossa, malemolente, amada, louca, psicodélica, vitrola do Habib. E, ó, fica-se esperto.